E aí, o que tem feito? Nós trabalhamos juntos em Todo Mundo Deu, Cris, mas... Já saiu do ar faz uns 10 anos, né? Quase, eu acho que fazem 9 anos. Eu acho que foi em 2010 que... Ah, tá. É, é tão louco que já faz tanto tempo assim, porque vira e mexe, isso acaba voltando pra minha vida. Eu não sei se acontece com você também, mas... Sempre que eu falo disso, eu fico surpreso. As pessoas não só conhecem como... Tem um carinho muito grande pela série. Porque eu não percebia, eu não lembrava disso na época. Sabe quando você só trabalha e não percebe nada do que aconteceu? Mas a série continua sendo distribuída internacionalmente. Bom, e o Brasil, nós podemos falar do Brasil... Adoraria. Então, tipo, os brasileiros são pirados em Todo Mundo Deu, Cris. Sabiam disso? Não. É, eu sabia. Eles sempre foram. Foi, tipo, um dos primeiros mercados estrangeiros que buscou a série. Sério? Então daí eu pensei... Ai, eu acho que eu vou ter que migrar pro Instagram. E quando eu fui pra lá, do nada, apareceram esses seguidores do Brasil e... Falavam... Senhorita Morello! Meu Deus! E daí eu tive que aprender a dizer obrigado. E eu tenho um amigo brasileiro. Porque quando eu leio os parágrafos e coisas assim, eu fico... O que é isso? Porque eu não sei se eu deveria dizer obrigado ou pare. Sabe, quando é que tudo é dublado ou algo assim, com certeza não é a sua voz ali. Eles reconheceram o rosto? Foi isso? Bom, eu acho que sim. Foi isso? Na verdade... É que eles têm a versão... Eles não transmitem com legendas? Mas aí eles... Eu não sei o que eles fazem. Ou é só dublando? Eles têm os dois. Em algumas versões, eles não querem, sabe, gastar o dinheiro pra... Isso acontece o tempo todo. Mas quando eles não querem gastar o dinheiro pra dublar... O que aparentemente é bem caro lá... Sim. Eles legendam. Mas quem sabe? Então talvez seja legendado. Mas sabe, eu recebo muito amor. E às vezes eu tenho que falar... Ok, eu não vou te dizer quanto eu faço. Mas é que sabe. Isso aí já é diferente. Meu Deus! Que coisa mais estranha. Mas quando eu vejo o Tyler no Instagram... Ou o Tichino ou o Terry, sabe? Parte do elenco, sabe? Eles pegam muito no pé do Tyler e ele teve que falar... Por favor, para. Isso tá demais. Porque eu acho que ele tava ficando sobrecarregado com aquilo. E surpreso também. E ele também era só uma criança na época. É. Uau. Quantos anos ele tinha? Doze? Ou menos? Ele começou com treze. Todos tinham treze. Treze? Acho que fizeram treze anos no primeiro mês de gravação. Ah, meu Deus. Eles ainda eram novinhos de tudo. A minha personagem era uma racista horrível. E ela não sabia que ela era racista. Então eu dizia coisas horríveis para o Tyler. E aí quando eu... Com sorriso no rosto. Ela é tão legal. Por trabalho. Então, e aí, eu me comportava, eu abraçava ele. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Tchau, tchau.